Sobre o youtuber aí que abordou o presidente, eu sou extremamente contra a forma com qual ele abordou o presidente. A democracia exige respeito, né? Uma democracia, de verdade, ela deve ser pautada principalmente em boas relações. Um democrata jamais deve admitir atitudes como essa desse rapaz. Porque se nós admitimos uma atitude como essa perante o presidente, nós vamos admitir contra qualquer pessoa. E isso é inadmissível, tá? Essa é a minha opinião. Esse tipo de abordagem, ele deve ser banido não só contra o presidente, mas contra qualquer outra pessoa. Pensar diferente não é ser agressivo e não é ser desrespeitoso com as pessoas. Essa é a minha opinião. E aí